Leitura de frações. Na leitura de uma fração, pronunciamos inicialmente o numerador e, em seguida, o termo correspondente ao denominador, que recebe um nome especial. Observe. Frações com denominador de 2 a 9. Se o denominador for 2, nós lemos meio. Se for 3, nós lemos terço. Se for 4, lemos quarto. Se for 5, lemos quinto. Se o denominador for 6, lemos sexto. Se ele for 7, lemos sétimo. Se for 8, lemos oitavo. E se for 9, lemos nono. Temos aqui exemplos. 2 terços. Lemos 2 terços. Porque, na leitura de uma fração, pronunciamos inicialmente o numerador. O numerador, gente, é o número que fica aqui em cima. Então, a gente pronuncia primeiro 2. E, em seguida, o termo correspondente ao denominador, que é o número que fica aqui embaixo. Só que ele recebe um nome especial. Como aqui é 3, a gente fala terço. No caso, a gente diz 2 terços. Ok? Agora, aqui você tem o quê? 1, que é o numerador. Aí, qual é o nome especial quando o denominador é 6? A gente fala sexto. Então, é 1 sexto. É assim que a gente lê. Ok. Frações com denominador, que é uma potência de 10. Se o denominador for 10, 100, 1000, 1000 e por aí vai. Ou seja, se ele for uma potência de 10, aqui é 10 elevado a 1. Aqui é o mesmo que 10 elevado a 2, né? 10 ao quadrado. 10 vezes 10, que dá 100, né? Aqui é o mesmo que 10 ao cubo. Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, se for uma potência de 10, o denominador, temos nomes especiais, né? Como é que a gente lê? Se o denominador for 10, a gente vai ler décimo. Se for 100, a gente vai ler centésimo. Se for mil, milésimo. Se for 10 mil, por exemplo, aí é um décimo de milésimo. E por aí vai. Os mais comuns são esses aqui, esses primeiros. Vamos ver os exemplos. Aqui temos a fração 3. Aí, como o denominador é 10, a gente fala 3 décimos. Lemos 3 décimos. Agora aqui, o denominador é mil e o numerador é 17. Então, a gente lê 17 milésimos. 17 milésimos. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são chamadas frações décimais. Essas frações aqui, onde o número de baixo, onde o denominador é 10, 100, mil, 10 mil, até 1 milhão, a gente diz que essas frações são frações décimais. Existem outros casos, né? Nem sempre o denominador vai ser um número natural de 2 a 9 ou uma potência de 10. O denominador pode ter outros valores. Como é que a gente vai tratar esses casos? Lemos o numerador, que é o numerozinho de cima, né? E, em seguida, o denominador seguido da palavra avos. Então, como é que fica, né? É avos, viu gente? Não é avós, nem avôs. Avos. Por exemplo, aqui, temos um 13 em cima e um 30 embaixo. Lemos como? 13. A gente pronuncia primeiro esse número que está aqui em cima. E o número de baixo em seguida. Só que falando avos. Então, a gente vai escrever aqui. A gente vai ler assim, ó. 13 e 30 avos. Agora aqui, ó. Aqui é 200. 200 não é uma potência de 10, né? Não é não. Então, a gente vai ler primeiro o quê? 9, né? Depois a gente vai falar 200. Só que 200 o quê? Avos. Porque assim... Para que serve falar isso aqui, né? Para que a pessoa entenda que a gente está se referindo a uma fração. 9, 200 avos. Então, essa fração aqui. Porque esse 9 primeiro, né? Que é o numerador. E 200 avos. Aí, o 200 é o denominador. Temos agora atividades para a gente praticar. O próximo vídeo vai ser eu escrevendo aqui, ó. Como se lêem as frações abaixo. Então, temos algumas frações. A gente vai escrever como que a gente fala, né? Como que a gente lê cada uma dessas frações. A gente também vai fazer essa segunda questão aqui. O que ela pede? Escreva em palavras. Eu acho que isso é bem evidente, né? 3 frações. Ah, não é bem evidente não. Porque a pessoa poderia escrever sem ser em palavras, né? Poderia escrever a fração usando numerozinhos e um tracinho aqui, né? Então, escreva em palavras. 3 frações com denominadores de 2 a 9. 3 frações com denominadores que são potência de base 10. E 3 frações com denominadores diferentes dos casos anteriores. A seguir, troque as frações que você escreveu com as de um colega para que cada um reescreva com números as frações do outro. É bem interessante. Bom, é isso aí. Você pode tentar fazer suas atividades. O próximo vídeo sobre frações será a respeito dessas atividades aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!